Fala galera, beleza? Iago Carvalho aqui na área especialista da Meu Celular. Galera, trazendo pra vocês hoje, você acha que a Apple vai lançar um celular dobrável? É isso mesmo, mas antes de iniciar, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, tá? Compartilha isso aqui pros amigos. Vamos lá? Recentemente, a Samsung lançou aquele Z Flip, né? Aquela linha deles, que é aquele celular dobrável, aquele celular que dobra. Então, a galera da Apple ficou meio assim, será que a gente também vai ter essa linha? Tem gente que gosta dessas coisas. Então, eu vim trazer pra vocês o seguinte, tava com o rumor que em 2023 a Apple iria lançar o seu iPhone, né? Normalmente, em 2023, seria o iPhone 15, né? Seria um iPhone que dobra, um iPhone dobrável. Porém, a Apple já falou que não vai ser em 2023, algo do tipo, parece que mudou esse rumor pra 2025. Por que aí? Ah, o que mudou isso aqui pra 2025? Eles fizeram uma análise de mercado e viram que não tá tendo tanta saída. E sem contar que uma tela dessa é cara. Então, eu acho que mais por isso que eles estão adiando esse lançamento de talvez um suposto iPhone que dobra. Porque se você... a tela do iPhone, normalmente, ela já é cara. Vamos supor que você derruba o seu celular e trinque uma tela dessa. Ela já é uma tela cara. Uma tela que dobra tem todo um outro recurso em volta dela. Então, seria mais caro ainda. Então, eles não estão vendo uma vantagem aí no mercado pra estar lançando um iPhone do tipo. Fechou? Galera, é mais uma questão da tecnologia mesmo, né? Tem galera que gosta desse tipo de iPhone, desse tipo de curiosidade no aparelho, que é bem legal. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro um iPhone normal mesmo, por causa disso que eu passei pra vocês sobre as telas. São bem mais caros. Putz, mais chatinho de se lidar. Fechou? Galera, mais um rumor mesmo que eu tô trazendo pra vocês. A gente não tem nada ainda concreto sobre isso. Mas pode ser que futuramente aí venha a ser lançado algo do tipo. Fechou? Galera, gostou do vídeo? Deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha isso aqui pros amigos. Valeu!